Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários por sua divina graça Asse Bhaktivedanta Swami Brabhupad Canto 1 Capítulo 10 Verso 28 Ó amigas, apenas pensai em suas esposas, que ele aceitou desposar Como elas devem ter se submetido a votos, banhos, fogos de sacrifício e perfeita adoração ao Senhor do Universo Para agora saborearem constantemente o néctar de seus lábios, através do beijo As donzelas de Vrajabhumi desmaiavam frequentemente, esperando ser favorecidas dessa maneira Significado Os rituais religiosos prescritos nas Escrituras Destinam-se a purificar as qualidades mundanas das almas condicionadas De modo a capacitá-las a promoverem-se gradualmente ao estágio de prestar transcendental serviço ao Senhor Supremo O alcance deste estágio de vida espiritual pura é a perfeição máxima E esse estágio chama-se Swarupa, ou a verdadeira identidade do ser vivo Liberação significa a renovação deste estágio de Swarupa Neste estágio perfeito de Swarupa, o ser vivo se estabelece em cinco fases de serviço amoroso Uma das quais é o estágio de Madhurya Rasa, ou o humor de amor conjugal O Senhor é sempre perfeito em si mesmo, e assim Ele não anseia nada para si mesmo Contudo, Ele torna-se mestre, amigo, filho ou esposo para satisfazer o intenso amor do devoto em questão Aqui se mencionam duas classes de devotos do Senhor no estágio de amor conjugal Uma é Swakya e a outra Parakya Ambos relacionam-se em amor conjugal com a personalidade de Deus, Krishna As rainhas de Dwaraka eram Swakya, ou esposas devidamente casadas Mas as donzelas de Vraja eram jovens amigas do Senhor, enquanto Ele era solteiro O Senhor permaneceu em Vrindavan até os dezesseis anos E suas relações amistosas com as mocinhas da vizinhança eram em termos de Parakya Essas mocinhas, bem como as rainhas, submeteram-se a severas penitências Fazendo votos, tomando banhos e oferecendo sacrifícios ao fogo, como se prescreve nas escrituras Os ritos, como eles são, não constituem o fim em si mesmos Tampouco as ações frutivas, o cultivo de conhecimento ou o aperfeiçoamento de poderes místicos Constituem o fim em si mesmos Todos eles são meios para se alcançar o estágio máximo de Swarupa Prestar serviço transcendental constitucional ao Senhor Cada ser vivo tem sua posição individual em um dos cinco diferentes tipos de meios de reciprocação com o Senhor E na forma espiritual pura do Swarupa, a relação manifesta-se sem afinidade mundana O beijo no Senhor, seja por suas esposas ou por suas jovens namoradas Que aspiravam ter o Senhor como seu noivo Não é de maneira alguma de natureza mundana pervertida Se essas coisas fossem mundanas, uma alma liberada como Shukadev Goswami não teria se dado ao trabalho de saboreá-las Tampouco o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu teria se sentido inclinado a participar desses assuntos após renunciar à vida mundana Este estágio se alcança após muitas vidas de penitências Verso 29 Os filhos dessas senhoras são Pradyumna, Samba, Amba, etc. Senhoras como Rukmini, Satyabhama e Jambavati Foram tomadas à força por ele Durante as cerimônias Swayamvara Depois dele ter derrotado muitos reis poderosos Encabeçados por Shichupala E outras moças também foram tomadas à força por ele Após ele ter matado Bomásura e milhares de seus subordinados Todas essas senhoras são gloriosas Significando As filhas excepcionalmente qualificadas de reis poderosos Tinham permissão de escolher seus próprios noivos em competições abertas E tais cerimônias chamavam-se Swayamvara ou a seleção do noivo Porque a Swayamvara era uma competição aberta entre o rival e príncipes valentes Tais príncipes eram convidados pelo pai da princesa E geralmente havia lutas regulares entre a ordem principesca convidada Em espírito esportivo Mas às vezes acontecia que os príncipes beligerantes eram mortos nessas lutas de casamento E ao príncipe vitorioso se oferecia como troféu à princesa Pelo qual muitos príncipes morriam Rukmini, a principal rainha do senhor Krishna Era a filha do rei de Vidharba O qual desejava que sua bela e qualificada filha fosse dada em casamento ao senhor Krishna Mas seu filho mais velho queria que ela fosse dada em casamento ao rei Shishupala Que casualmente era primo de Krishna Desse modo, houve uma competição aberta E como de costume, o senhor Krishna saiu vitorioso Após derrotar Shishupala e outros príncipes com sua valentia incomparável Rukmini teve dez filhos, como Pradyumna Outras rainhas também foram raptadas pelo senhor Krishna De maneira semelhante A descrição completa destes belos raptos feito pelo senhor Krishna Será dada no décimo canto Havia dezesseis mil e cem belas mocinhas Que eram filhas de muitos reis E foram raptadas à força por Balmássura Que as mantinha cativas para seu desejo carnal Essas mocinhas oraram comovedoramente ao senhor Krishna Por sua libertação E o senhor misericordioso Chamado por suas preces fervorosas Libertou-as todas Lutando e matando Balmássura Todas essas princesas cativas Foram então aceitas pelo senhor Como suas esposas Embora ao parecer da sociedade Elas fossem moças decaídas O senhor Krishna todo poderoso Aceitou as humildes orações dessas moças E as desposou com adoração de rainhas Assim ao todo O senhor Krishna teve dezesseis mil cento e oito rainhas em Dvaraka E com cada uma delas Ele gerou dez filhos Todos esses filhos cresceram E cada um teve tantos filhos quanto o pai A soma dos membros familiares Chega ao número de dez milhões Verso 30 Todas essas mulheres tiveram suas vidas Apesar de terem perdido sua intocabilidade e pureza Seu esposo A personalidade de Deus De olhos de lotos Nunca as deixava sozinhas em casa Ele sempre satisfazia seus corações Dando-lhes presentes valiosos Significado Os devotos do senhor São almas purificadas Tão logo os devotos se rendam sinceramente aos pés de lotos do senhor O senhor os aceita E assim os devotos tornam-se imediatamente livres De todas as contaminações materiais Esses devotos estão acima dos três modos da natureza material Um devoto não tem desqualificação corpórea Assim como não há diferença qualitativa Entre a água do Ganges E a imunda água corrente Quando elas se amalgamam As mulheres Mercadores e trabalhadores Não são muito inteligentes E assim é muito difícil para eles entenderem a ciência de Deus Ou ocuparem-se no serviço devocional ao senhor Eles são mais materialistas E inferiores a eles São os kiratas, runas, andras, pulindas, pulcachas, abiras, cancas, yávanas, cachas, etc Mas todos podem ser libertados Se são devidamente ocupados em serviço devocional ao senhor Pela ocupação em serviço ao senhor As desqualificações designativas são eliminadas E como almas puras eles tornam-se elegíveis A entrar no reino de Deus As moças decaídas Sob as garras de Bomássura Oraram sinceramente ao senhor Sri Krishna Por sua liberação E sua sinceridade de propósito Felas imediatamente puras Em virtude da devoção Portanto o senhor as aceitou Como suas esposas E assim suas vidas tornaram-se glorificadas Tal glorificação auspiciosa Foi ainda mais glorificada Quando o senhor atuou com elas Como o mais devotado esposo O senhor costumava viver Constantemente Com suas 16.108 esposas Ele expandiu-se Em 16.108 porções plenárias E todas e cada uma delas Era o próprio senhor Sem desvio da personalidade original O Shruti Mantra Afirma que o senhor pode se expandir Em muitos Como marido de tantas esposas Ele satisfazia a todas Com presentes Mesmo a custa de muito esforço Ele trouxe a planta Parijata Do céu E plantou-a no palácio de Satyabhama Uma de suas rainhas principais Se portanto Alguém deseja que o senhor Se torne seu esposo O senhor satisfaz plenamente Tais desejos Verso 31 Enquanto as senhoras da capital de Hastinapur O saudavam e falavam dessa maneira O senhor, sorrindo Aceitava suas gentis saudações E lançando a graça De seu olhar sobre elas Ele partiu Ele partiu da cidade Verso 32 Maharaj Yudhisthira Embora não fosse inimigo de ninguém Organizou quatro divisões de defesa Cavalo, elefante, quadriga e infantaria Para acompanhar o senhor Krishna O inimigo dos Asuras Demônios O Maharaj fez isso Por causa do inimigo E também por afeição Pelo senhor Significado As medidas defensivas naturais São cavalos e elefantes Combinados com quadrigas e homens Cavalos e elefantes São treinados a se moverem Em toda parte Nas colinas Florestas e planícies Os quadrigários Podiam lutar contra muitos Cavalos e elefantes Devido ao recurso De flechas poderosas E armas até do tipo Da Brahmastra Semelhante As modernas Armas atômicas Maharaj Yudhisthira Sabia bem Que Krishna É um amigo E bem querente De todos Contudo Havia Asuras Que eram por natureza Invejosos do senhor Assim Por medo de um ataque Dos outros E também por afeição Ele organizou Todas as variedades De forças defensivas Como guarda-costas Do senhor Krishna Caso fosse necessário O próprio senhor Krishna Seria suficiente Para defender-se Do ataque de outros Que o consideravam Inimigo deles Mesmo assim Ele aceitou Todos os arranjos Feitos por Maharaj Yudhisthira Porque não podia Desobedecer ao rei Que era seu primo Mais velho O senhor representa O papel De um subordinado Em seus divertimentos Transcendentais E assim Às vezes Ele se põe Aos cuidados De Yasodamata Para sua proteção Em seu assim Chamado Desamparo infantil Trata-se De lila transcendental Ou passatempo Do senhor O princípio Básico Para todos Os intercâmbios Transcendentais Entre o senhor E seus devotos Manifesta-se Para desfrutar De bem-aventurança Transcendental Para a qual Não há comparação Possível Mesmo em nível De Brahmananda Verso 33 Devido a profunda Afeição pelo senhor Krishna Os Pandavas Que pertenciam A dinastia Kuru Acompanharam-no Até uma considerável Distância A fim de vê-lo Partir Eles estavam Oprimidos Com os pensamentos Da futura Separação O senhor Contudo Persuadiu-os A voltar Para casa E continuou Em direção A Dwaraka Com seus Queridos Companheiros Versos 34 E 35 Ó Shonaka O senhor Procedeu então Rumo a Kurujangala Panchala Shurasena A região As margens Do rio Yamuna Brahmaavarta Kurukshetra Matsya Sarasvata A província Do deserto E da terra De água escassa Após cruzar Essas províncias Ele gradualmente Alcançou As províncias De Solvira E Abhira E então Ao oeste Dessas Alcançou Finalmente Dwaraka Significado As províncias Pelas quais O senhor Passou Naqueles dias Eram Diferentemente Denominadas Mas a direção Dada É suficiente Para indicar Que ele viajou Através De Delhi Punjab Rajasthan Mariyapradesh Saurashtra E Gujarat E finalmente Alcançou A província Em que morava Dwaraka Não ganhamos Nada Simplesmente Por pesquisar Que províncias Correspondem Aquelas Nos dias De hoje Mas parece Que o deserto Do Rajasthan E as províncias De água escassa Como Madhya Pradesh Já existiam Há 5 mil anos Atrás A teoria Dos peritos Em solo De que o deserto Desenvolveu-se Em anos Recentes Não é apoiada Pelas afirmações Do Bhagavatam Podemos Deixar o tema Para os geólogos Peritos Pesquisarem Porque o universo Mutante Tem diferentes Fases De desenvolvimento Geológico Contentamos Nos de saber Que o senhor Enfim Alcançou Sua própria Província Dwarakadham Procedente Das províncias Kuru Kurukshetra Continua a existir Desde a era Védica E é pura tolice Que os intérpretes Ignorem Ou neguem A existência De Kurukshetra Verso 36 Em sua jornada Através Dessas províncias Ele foi bem Recebido Adorado E recebeu Vários presentes A tarde Em todos Os lugares O senhor Suspendia Sua viagem Para executar Os ritos Vespertinos Isso era Regularmente Observado Após O pôr do sol Significado É dito aqui Que o senhor Observava Os princípios Religiosos Regularmente Enquanto Viajava Há certas Especulações Filosóficas De que mesmo O senhor Está sob as Obrigações Da ação Frutiva Mas na verdade Este não É o caso Ele não Depende Da ação De nenhum Trabalho Bom Ou Mal Uma vez Que o senhor É absoluto Tudo Que é Feito Por ele É bom Para todos Mas quando Desce a terra Ele age Para a proteção Dos devotos E para a aniquilação Dos ímpios Não devotos Embora não tenha Devero Obrigatório Ainda assim Ele faz tudo Para que os outros Sigam seu exemplo Este é o verdadeiro Modo de ensinar A pessoa Deve agir Adequadamente E ensinar O mesmo Aos outros Senão Ninguém Aceitará Seu ensinamento Cego Ele próprio É o otorgador Dos resultados Frutivos Ele é Autossuficiente E todavia Age de acordo Com os regulamentos Das escrituras Reveladas Para nos ensinar O processo Se ele não O fizesse O homem comum Poderia continuar No erro Mas no estágio Avançado Quando a pessoa Pode entender A natureza Transcendental Do senhor Ela não Tenta imitá-lo Isso Não é possível O senhor Faz na sociedade Humana Aquilo que é o dever De todos Mas às vezes Ele faz algo Extraordinário E que não deve Ser imitado Pelos seres vivos Seus atos De orações E espertinas Como se confirma Aqui Devem ser seguidos Pelo ser vivo Mas não Não lhe é possível Imitar O seu erguimento De montanha Ou sua dança Com as golpes Não se pode Imitar o sol O qual pode Extrair água Até mesmo De um lugar Imundo O mais poderoso Pode fazer algo Que é excelente Mas nossa Imitação De tais atos Nos colocaria Em intermináveis Dificuldades Portanto Em todas as ações O orientador Experiente O mestre espiritual Que é a misericórdia Manifestada Do senhor Deve sempre Ser consultado E o caminho Do progresso Estará Garantido Neste ponto Encerram-se Os significados Bhaktivedanta Do primeiro canto Décimo capítulo Do Srimad Bhagavatam Intitulado A partida Do senhor Krishna Para Dwaraka